Em relação ao Quinto Império, de facto, Fernando Pessoa foi, talvez, o maior teorizador da ideia do Quinto Império. Como sabem, tem uma fortuna aqui na tradição portuguesa grande, sobretudo com o padre António Vieira, a partir dessa tal referência de Daniel, que teve um sonho, o rei Nabucododossoro e viu uma estátua muito grande, que tinha a cabeça em ouro, depois parte em prata, cobre, ferro, e depois os pés eram em barro, e veio uma pedra e partiu esses pés, e a estátua caiu. E então, essa pedra seria o tal Quinto Império que viria destruir o anterior, o que estaria anterior. E então houve uma especulação ao longo dos séculos desse texto do Antigo Testamento, referindo que seria um império dos persas, dos gregos, dos romanos, dos ingleses, e o Fernando Pessoa especulou muito sobre isso. O padre António Vieira também referiu, e então considerava na época que seriam os portugueses, e foi fazendo várias projeções, porque o rei Dom João IV morreu, depois o Dom Pedro também morreu, e ele foi projetando como sendo essas pessoas que liderariam um império que seria sob a égide de Cristo, e no qual haveria uma reunião de todas as religiões sobre o cristianismo. O Fernando Pessoa, quando tomou ligação com as profecias do padre António Vieira, do Daniel, o próprio Bandarra também já tinha falado, de certa forma, disso, em relação à recuperação da independência de Portugal, e depois, mais tarde, em textos já de 1800 e tal, há variantes em que começam a introduzir o Quinto Império, em voz que pinta o Quinto, portanto, fizeram que seria o V, que seria o Quinto Império, e, portanto, vai-se combinar numa tradição que se torna aqui um bocadinho forte, e nós falámos há bocado do Augusto Ferreira Gomes, que escreveu mesmo o livro, o Quinto Império, que é um poema bastante grande, publicado ainda em vida do Fernando Pessoa, com um prefácio do Fernando Pessoa sobre o Quinto Império. Eu tenho até, ao longo dos anos, trabalhando ali numa leileira de livros, tenho visto, realmente, e nos alfarrabistas, diversas dedicatórias do Ferreira Gomes sobre o Quinto Império, e tento perceber até que ponto é que ele e o Fernando Pessoa acreditavam verdadeiramente, ou era mais uma forma de estimular a alma coletiva de Portugal. E, portanto, o Fernando Pessoa, de facto, tem textos em que fala dessa necessidade de que há que fortificar e despertar mais o ânimo dos portugueses, e temos cá uma tradição espiritual, temos uma tradição do Quinto Império, porque não utilizá-la. Ele chega a dizer num texto famoso, mesmo os sete montes de Roma, nós também temos aqui, para que é que nós devemos estar a importar uma religião católica de fora, quando nós temos a tradição do Santo Grau, que passa também através de nós, e tivemos esse movimento de espiritualidade muito grande, que foi os descobrimentos, e que o Fernando Pessoa considerou que iria repetir-se a um nível espiritual mais tarde, e que aí, então, haveria verdadeiramente uma espécie de Quinto Império, no qual haveria uma união das diversas religiões, e que ele chega a utilizar a frase em que o corpo de Osíris partido será reunido. Mas, ele fez várias abordagens ao Quinto Império, considera, por vezes, cultural, outras vezes, é religioso, outras vezes, é espiritual, outras vezes, ele atribui que o Quinto Império já estamos no Quinto Império, que é o Quinto Império anglo-saxónico, outras vezes, ele considera que esse Quinto Império, e eu julgo que é a posição que Portugal pode contribuir, é um Quinto Império de cultura, é um Quinto Império de unidade espiritual, e o que ele me parece, de facto, é que ele utilizou uma das linhas de forças míticas que existia na tradição portuguesa, e tentou, nomeadamente com a mensagem, e com um poema que também é chamado Quinto Império, que o Fernando Pessoa também tem, vibra, que eu até tenho aqui algumas partes, posso ler um ou dois bocadinhos, que são muito belas, diz-nos assim, é uma parte, vibra estandarte feito som, no ar do mundo que há de ser, nada pequeno é justo e bom, vibra a vencer, e depois vem uma invocação, vim daqui todos os que sois, sabendo o bem, sabendo o mal, poetas, ou santos, ou heróis de Portugal. Quando é a tua hora, o teu exemplo, quando é que vens, do fundo de que é dado, usufruir o teu rito, reabrir o teu templo, vendando os olhos lúcidos no fado? Isto são partes deste poema, são partes que nós podemos estabelecer relações claras com a mensagem, e é um poema também de alta qualidade, que ele depois diz-nos assim, outra vez, como vocês sabem, no fim da mensagem, o Fernando Pessoa pergunta, ninguém sabe o que é o bem e o que é o mal, ninguém sabe o que a alma tem, nem o que é longe, nem o próximo, e depois termina assim, mais ou menos que é a hora de Portugal despertar. Aqui também, o Fernando Pessoa, neste poema, torna a dizer também algo disso. Quem sabe o que é a alma? Quem conhece? Que alma há nas coisas que parecem mortas? Quanto em terra, ou em mundo, ou em nada nunca esquecido, quem sabe-se num espaço vácuo há portas? O sonho que me exortas a meditar assim a voz do mar, ensina-me a saber meditar. Capitães, contramestres, todos nautas, da descoberta infiel de cada dia. Pronto, isto são um bocado pequenos textos extraídos deste poema, que nos mostram realmente esta noção do Fernando Pessoa, que há uma tradição espiritual portuguesa, essa tradição espiritual portuguesa é muito cultuada por todo o Fernando Pessoa, toda a mensagem está feita na base de heróis, de personagens, e depois que, através, e isso então, eu julgo que o Quinto Império é um aspecto um bocadinho mais exterior, e depois o aspecto mais interior é a sua tentativa de criar uma ordem espiritual portuguesa, que vai chamar vários nomes, mas que vai no fim optar por entre a Ordem de Cristo de Portugal ou a Ordem Templária de Portugal, para o qual ele escreveu alguns rituais, alguns textos, e deu os vários princípios dessa ordem. Ele diz até, por exemplo, a palavra, uma das palavras-chave de meditação é a famosa frase do Infanto Henrique, o lema que ele tinha, o famoso Talan de Bien-Ferre. Talan de Bien-Ferre, como sabem todos os filhos de Dom João, cada um deles teve o seu tema, pela lei, pela graia, o desir, o Infanto Henrique teve este Talan de Bien-Ferre, o talento ou o esforço de bem-fazer. E o Fernando Pessoa escreveu um texto em que diz que, na Ordem de Cristo de Portugal, esse é, eu posso ler até esse texto, por acaso, passei para aqui a lápis. Talan de Bien-Ferre. O que é que isto significa? Isto é para nós importante, porque quanto a mim, se o Fernando Pessoa deixou algum testamento mais espiritual, está em grande parte consubstanciado nessa sua pesquisa de como é que nós, portugueses, podemos trabalhar com palavras, com sons, com tradições portuguesas e mágicas. Mágicas no sentido de estabelecerem a ligação entre o corpo e a alma, entre o corpo e a mente e o mundo espiritual. E essa frase, Talan de Bien-Ferre, foi utilizada pelo Fernando Pessoa como tema de meditação, como outras, e eu poderia dizer outras, mas então o Fernando Pessoa depois explica, assim, Talan de Bien-Ferre. Número 1. Executar na máxima perfeição todos os atos de vida, nomeadamente, e sobretudo, todos os atos de vida superior. Segundo, fazer o bem. Terceiro, criar a vinda do bem. E depois escreve, não há outros princípios na ordem de Cristo de Portugal. Portanto, executar na máxima perfeição todos os atos da vida, em especial os atos da vida superior, ou seja, os de criatividade, de meditação, de adoração, nós devemos tentá-los fazer com o máximo de perfeição. E isto passa também, sobretudo, no aspecto da meditação, por uma tentativa de nós conseguirmos subir de nível, subir do nível da personalidade e da inteligência meramente pessoal e terrena para um nível superior, que o Fernando Pessoa chama nível da inteligência angélica. E daí que ele afirma que a mais alta obra de magia é a conversação com o Santo Anjo da Guarda. E depois vai explicar o que é que significa essa conversação com o Santo Anjo da Guarda, que eu posso ler aqui um bocadinho. Ele diz-nos assim, isto é um texto também muito importante. Portanto, a pessoa tem textos de alta espiritualidade que não têm sido devidamente estudados. Ele diz-nos assim, a abertura da personalidade à intuição, a abertura da personalidade à intuição, tal nível que capta, que hoje em dia se fala cada vez mais das sincronias, da velocidade da luz, se pronto, comunica toda a informação. Portanto, a abertura da personalidade à intuição pela abdicação da inteligência pessoal, ou seja, do nosso ego, das nossas identificações, etc., é o que é figurado em linguagem oculta pela obtenção da inteligência e conversação do Santo Anjo da Guarda. Expressão esta, da inteligência e conversa do Santo Anjo da Guarda. Expressão que, sem deixar de ser simbólica, toda a vida também não o é de todos. Portanto, isto aqui, temos uma das linhas muito importantes de Fernando Pessoa, e que o Fernando Pessoa, ao longo da vida, vai tentar trabalhar quando ele referencia realmente a voz ou o som ou um nível superior dele próprio, sobre o qual ele se interroga mais do que uma vez e que é, aqui neste caso, quando ele nos diz aqui, sem deixar de ser simbólica, toda a vida não é de todos. Ou seja, este Anjo da Guarda, que é um nível de intuição e de inteligência supra-pessoal e da personalidade, é esse nível, e, portanto, a expressão é simbólica, mas é também uma realidade. É um anjo. Existe o nosso Anjo da Guarda. E para ler isto, agora estou aqui a fazer uma continuidade muito grande, mas vou ler, então, um dos poemas mais belos, que eu publiquei também pela primeira vez, ainda que não esteja, por acaso esteja completo, em que é um poema escrito um ano antes de morrer, 9534. Eu vou ler-lhes o poema todo, porque é de grande beleza e de grande espiritualidade, e que fala um bocadinho disto que estamos aqui a falar. O poema chama-se Superiores Incógnitos. Portanto, nós temos duas possibilidades principais, ou três, de fazer a ligação com o caso do Fernando Pessoa, como afirmou no último ano da vida, numa carta ao Casais Monteiro, em que ele diz que não crê numa ligação direta com a divindade, mas crê que há vários níveis, os chamados anjos, arcãs, deuses, mestres, e é através deles que nós conseguiremos chegar até esse nível. O Fernando Pessoa afirma isso, e então este poema é dedicado aos Superiores Incógnitos. É a palavra que o Fernando Pessoa escreve, Superiores Incógnitos, que é uma outra palavra que ele tem para mestres, para guias, para... tem muitas expressões. E ele diz-lhes assim, Portanto, ele aqui confessa que nunca os viu, nem lhes falou, mas que eles têm sido guiados segundo a forma e a lei, segundo certas regras e forças e determinações invisíveis, que ainda conhecido tem que ficar ignorado. Depois passa para o segundo poema e diz-lhes assim, Nunca li o livro ocluso, nunca li o livro fechado, nunca li o livro ocluso, nem vi o túmulo aberto, mas, em meu claustro recluso, vendo o céu só pela luz, senti a verdade perto. Este poema é um poema que tem que ser explicado, que está ligado com a tradição Rosa Cruz. Nunca li o livro ocluso, nem o vi o túmulo aberto, mas em meu claustro recluso, vendo o céu só pela luz, senti a verdade perto. Primeira parte, nunca li o livro ocluso, nem o vi o túmulo aberto, não está-se a referir à legenda de Christian Rosenkreutz, que é o fundador dos Rosa Cruz, tal como ele é apresentado pelo Maher em 1600 e tal, com o famoso fama fraterna entre as Rosa Cruz e com a descrição do pai Rosa Cruz que tinha sido encontrado em 1384 num túmulo em que estava com o livro fechado. E esse livro seria o livro ocluso e o túmulo que tinha sido aberto e que deu o nascimento às Rosa Cruz. Ele diz que nunca li o livro, mas viu, mas em meu claustro recluso, o claustro, que é também um sinal da sua câmara interior, do seu claustro em si próprio recluso, vendo o céu só pela luz. Aqui temos uma expressão que pode nos indicar que ele pode ter volta e meia sentido ou visto a luz interior pelo terceiro olho, não sabemos, mas sabemos que em 1915 ele descreve e mais tarde quando fala com a Ofelinha ele vai referir-se a isso. Ele tem uma visão etérica, ele diz que um dia na Brasileira do Chiado ele vê os corpos etéricos e vê o interior dos corpos das pessoas e depois quando ele se separa a primeira vez em 1919 19-20 quando se separa da Ofelinha ele diz que vai se separar porque tem que obedecer a mestres ocultos que têm regras etc. A primeira explicação da primeira separação que uma pessoa dá em relação à Ofelinha é que ele tem um caminho espiritual muito rigoroso e exigente para os mestres e que estes tais superiores encontros anos mais tarde em 1929 ele vai de novo ter uma relação de afetividade com ela mas que vai durar muito pouco tempo vai ter um segundo amor e vai se separar e aí quando ele vai dar a justificação já não vai falar dos mestres mas vai falar da sua obra literária ele tem uma obra literária e por causa disso ele não tem capacidade para conseguir incluir na sua alma a Ofelinha e podemos de facto perguntar-nos até que ponto é que teria sido útil ele ter-se verdadeiramente casado com ela ela tinha menos 12 ou 14 anos do que ele mas era certamente uma pessoa que poderia ter equilibrado muito a vida afetiva dele a vida caseira dele e não teria que morrer a comer sardinhas e a deixar os cigarros e portanto a um certo nível bastante triste e bastante bastante frio com o seu coração portanto foi uma questão dramática mas aqui neste poema realmente ele está a falar em relação aos mestres e dessa luz que na altura ao princípio ele pensou que viria mais essa ligação e que depois ao longo da vida seja pela sua dispersão seja pelo álcool seja por uma série de outros acontecimentos ele não conseguiu ter a plenitude que tinha ainda que ele compreendesse muito bem ele a meses antes de morrer ele está a mandar vir livros de alto simbolismo das igrejas românicas e da época medieval e está é um dos homens é o homem que sabe mais da maçonaria em Portugal é um homem que sabe imenso do acutismo mas de facto não tem no seu interior uma capacidade de vivência verdadeira e daí que ele volta e meia se queixa que a outra hora quando ele dizia fados e alfas via mas agora a sua varinha de condão já não funciona já não consegue dar vida já não consegue ver e esse é um problema que realmente nós vemos no futuro e acabou por isso por morrer muito cedo mas continuando neste poema importantíssimo ele diz ainda assim não foi o mestre incorrupto nem o que foi exumado quem me fez negar o fruto que guarda em seus quatro gromos o segredo do pecado isto são poemas da alta sabedoria e da alto simbolismo que está aqui não foi o mestre incorrupto nem o que foi exumado quem me fez negar eu depois admito aqui uma variante para escolher o fruto que guarda em seus quatro gromos o segredo do pecado esta aqui pronto são coisas bastante dessas de interpretar segunda parte final mas o mestre incorrupto é de facto Cristian Rosenkreutz que foi enterrado e que depois teria ficado incorrupto nem o que foi exumado que me fez negar o fruto exumado em princípio pode ser aqui o caso de Jesus não quero aqui precisar exatamente deixo isto em aberto aqui podem ser tanto Cristian Rosenkreutz como Irán que é o mestre da maçonaria como mestre de Jesus qualquer um destes três pode estar referido nestas duas coisas eu não quero agora também optar por ninguém mas estou a falar quem me fez negar ou colher o fruto que guarda em seus quatro gromos o segredo do pecado aqui é um texto também muito difícil estes quatro gromos o segredo do pecado pecado Adão e Eva etc pronto pode ser uma referência ao fim da coluna vertebral o chakra que tem quatro quatro frutos quatro quatro entradas pode ser não sei mas depois aqui é que vamos entrar na parte mais interessante que foi a que deu a origem esta longa dissertação mãos do meu anjo da guarda que bem guiais como dois o meu ser que teme tarde mãos do meu anjo da guarda que bem guiais como dois o meu ser que teme tarde postas firmes nos meus ombros sem de que eu veja de quem sois e depois continua vou pela noite infiel sentindo a aurora raiar por detrás de alguém que me impele mas já adiante de mim vejo a luz a começar este é um poema de grande beleza esta parte da ligação com o anjo mãos do meu anjo da guarda que bem guiais como dois o meu ser que teme tarde postas firme nos meus ombros sem que eu veja de bem de quem sois vou pela noite infiel sentindo a aurora raiar por detrás de alguém que me impele mas já adiante vejo a luz depois outra variante a se espelhar isto aqui para referir realmente o tal aspecto dos superiores incógnitos como é tudo rosa cruciano esta parte aqui o anjo não é muito rosa cruciano a outra parte sim esta aqui é a experiência do anjo aqui o anjo é transversal não está com a cadena de fora pois mas pronto aqui o anjo pertence às várias religiões e curiosamente também pertence um bocadinho ao famoso magnego Alistair Crowley que também tinha também valorizava muito a conversa com o anjo da guarda com esse nível superior e do qual o Fernando Pessoa recebeu algum tipo de influência aqui portanto o Fernando Pessoa foi um homem que de facto bebeu das várias tradições sobretudo as tradições ocultistas ocidentais também conheceu e leu algo das tradições orientais eu posso ler aqui um texto pequenininho que é quanto a mim dos mais belos e mais importantes também neste sentido que temos de falar aqui mais fortes e que eu vou ler muito rapidamente também diz-vos assim no ocultismo dos índios ou seja dos indianos o mestre a que os discípulos procuram é a própria substância monádica do discípulo no ocultismo dos indianos ou seja o mestre que os discípulos procuram é a própria substância monádica da monada é a própria monada é o próprio espírito do discípulo e depois escreve assim ponto depois faz uma citação eu próprio sou o cantor diz-se no poema sagrado e depois continua sou-á a procurar o que já se encontrou este poema sagrado eu próprio sou o cantor diz-se no poema sagrado isto é uma referência ao Bhagavad Dita em que há esta afirmação mas aqui esta frase muito importante uma das frases cruciais da alta em relação espiritual é o reconhecimento do que o Fernando Pessoa diz que o mestre é a própria substância monádica do discípulo e aqui nós vamos outra vez parar a tal equação mestre anjo da guarda espírito eu superior a parte divina que está em cada um de nós e então percebemos que é nesta dúvida que o Fernando Pessoa paira não consegue identificar consegue sentir volta e meia consegue ter sido inspirado mas não consegue ter a certeza de como caracterizar este este nível superior que habita nele e que o influencia há aqui outro texto neste sentido que é também dos mais importantes que eu vou ler talvez também já agora escuto se está a falar com as minhas palavras mas que reflete muito também esta questão que nós temos posto aqui que eu acho que é crucial no verdadeiro caminho espiritual de tanta pessoa e que o marca como um homem que esteve muito próximo da verdade e do conhecimento mais elevado ele diz-nos assim isto é um texto dos últimos tempos da sua vida que eu também publiquei pela primeira vez fui eu que o decifrei a lápis lá escrito e diz-nos assim o conhecimento de Deus não depende nem de não depende nem de hebreu nem de anagramas nem de símbolos nem de língua alguma falada ou pensada depois metem parênteses figurada portanto o conhecimento de Deus não depende do hebreu nem de anagramas nem de símbolos nem de língua alguma falada ou pensada ou figurada faz pela ascensão univocal da alma pelo encontro final da alma consigo mesmo do Deus em nós consigo mesmo isto é a frase das mais elevadas que uma pessoa escreve no fim da sua vida o conhecimento de Deus não depende de hebreu nem de anagramas nem de símbolos nem de alguma língua ou figurada faz-se pela ascensão univocal da alma pelo encontro final da alma consigo mesmo do Deus em nós consigo mesmo sim tenho que ver com este problema final mas também estávamos a dizer antes há o livro já leste muita coisa dele não há nada no texto de Deus que demonstre que ele passou por alguma prática operativa no sentido de prática espiritual ou seja parece haver uma disfunção entre um especulativo um entendimento de como é que funciona até ao nível de ricos mas não há nenhum testemunho de práticas eu acho que há alguns testemunhos de práticas eu acho que primeiro quando teve cá o Alistar Colley ele assistiu e participou certamente em algum ritual que ele fez cá mas isso não tem dúvida que ele aí assistiu a qualquer coisa segundo ele fez práticas de meditação e de repetição provavelmente de mente de sons e isso ele próprio fez também acho que sim meditação certamente ele tem muitas referências ao meditar e ao ouvir fazer o silêncio e o ouvir há muita mensagem há muitos sítios em que há muitos sinais que ele realmente tinha uma alma em que teve momentos de grande abertura e de grande comunhão e há um homem com uma capacidade de interiorização fortíssima e de sensações grandes portanto ele teve alguns momentos teve essa visão agora de facto foi um homem que se derramou mais no convívio na sua escrita no seu álcool em todas essas coisas e portanto e fumava também tudo isso portanto não teve uma prática rigorosa que lhe permitisse manter uma continuidade de ligação com o que ele volta e meia conseguira e acho que isso foi uma das fontes de frustração primeiro não tinha a mulher segundo não tinha uma profissão à altura dele tinham-lhe recusado mesmo o local do bibliotecário do Museu Castro de Guimarães um pouco antes de morrer e ao nível espiritual também não conseguia ter essa permanência do estado espiritual de graça ou de ligação com Deus como eu desejaria ou da luz ou do amor portanto não conseguira desenvolver isso e certamente isso faltou-lhe talvez seja agora a altura de Ariana fazer-nos ascender um bocadinho um bocadinho pode ser? vamos sair vai um bocado com o bocadinho do que?